Tiaguinho já não quer mais, né? Você não queria ele? Eu não deixei você ficar com ele ontem? Agora você quer Rodolfo. Ele tá aqui do meu lado fazendo nada. Você quer um ou quer o outro? Ninguém tá fazendo nada. A gente tá no programa. Você quer um ou quer o outro? Eita. Você que escolheu. Eu acho melhor o Tiaguinho mesmo. Onde foi muito complicado. É, eu também acho. Mas eu amo ele.